Olá, eu sou Miguel Arcanjo Costa Lopes de Aguiar Arruda. Eu gostaria que você soubesse um pouco sobre minha vida. Começou quando eu nasci em 23 de setembro de 1849 na fazenda Oiticará, no Ceará. Meu pai João José de Arruda e minha mãe Quitéria Maria de Jesus nasceram em 1812. Tomei Maria do Livramento Bezerra de Arruda Rodríguez Vasconcelos Arruda, o amor da minha vida, como esposa. Esse foi um dos momentos mais o felizes da minha vida. Ela nasceu em 1856. Tivemos 10 maravilhosos filhos. Nosso filho mais velho João nasceu em 1875. Tivemos nosso filho Vicente em 1876. Tivemos nosso filho José em 1877. Tivemos nossos filhos Antônio em 1878, Jeremias em 1882, Ananias em 1886 e Adelina em 1887. Em Baturité nasceram nossos filhos Eurico em 1892, Raimundo em 1893 e Maria Luís em 1902. Maria do Livramento e eu tivemos inúmeros netos, bisnetos e trinetos. Nosso neto, Miguel Editávora Arruda, historiador escreveu a minha história com mais detalhes. Falou da minha chegada a Baturité em 1891, com minha família, e falou que meu avô Amaro José de Arruda, português veio da ilha de São Miguel, nos Açores, no final do século 18, casando-se com a brasileira Ana Maria da Conceição. Eu estou tão feliz por compartilhar minha live story com você. Obrigado por assistir. Adeus, te amor e beijos. Adeus, te amor e beijos. Adeus, te amor.